Música José Domingos Mojinga da Silva, administrador do município do Ambris e Mateus Domingos Manuel do município do Dande foram recentemente constituídos reos, acusados pelo processo crime de falsificação e peculato. Ambos encontram-se em processos separados que ocorrem os seus trâmites na sessão única da sala dos crimes comuns do tribunal da comarca do município do Dande. Segundo a poroa Angopi no Bengo, José Domingos Mojinga da Silva responde no processo número 07-20, pelo qual foi acusado e pronunciado pela prática do crime de peculato. Já Mateus Domingos Manuel responde no processo número 144-19, em que constam igualmente os réus Ajeu Adão Batista, Francisco Domingos Sozinho, Fragoso Antônio e Bernardo Domingos João, também funcionários públicos pela prática dos crimes de peculato e falsificação. Na semana fina, a governadora do Bengo, Maraquioza, suspendeu os dois administradores das funções em obediência ao Código de Processo Penal, depois de o despacho de pronúncia ter passado em julgado, o que os torna inábeis para o exercício de funções públicas. A TV URAH tentou contactar nesta sexta-feira o administrador José Mojinga, mas sem sucesso. Unitel, a sua chamada não pode ser completada de momento. Unitel, a sua chamada não pode ser completada de momento.